Então, boa tarde a todos. Gostaria de começar o nosso workshop. Então, gostaria de começar por dar as boas-vindas aos nossos oradores, ao professor Tiago Fidalgo de Freitas e ao aluno Miguel Cruz. Dê também as boas-vindas a todos os alunos que estão presentes. Espero que estejam todos confortáveis nos vós sofás, nos camas, nos escritórios ou eventualmente agora nos cafés. Pelas razões que todos temos consciência, nós não vamos poder realizar o mudo-corte de direito constitucional que estava planeado para ser feito a seguir. Mas, decidimos organizar este workshop para vos dar a conhecer um bocadinho no mundo dos mudo-cortes e também para esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Este workshop foi essencialmente planeado para alunos de primeiro ano, mas são todos bem-vindos para assistir e para perceber como de facto funciona um mudo-corte. Quero avisar, antes de passarmos às exposições dos nossos oradores, que este evento vai ser gravado para mais tarde poder ser disponibilizado. Portanto, passo então a palavra à Inês e desejo-vos a todos um estudante Urquichal. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a participação do professor Tiago Fidalgo de Freitas e do Miguel Cruz, que nos vão ajudar a perceber um bocadinho melhor esta realidade que são os mudo-cortes. Muitas vezes nós, ao longo do nosso percurso, ouvimos falar destas competições e, ou por não sabermos o que é, ou por termos medo, porque, no fundo, não sabemos bem o desafio que se apresenta perante nós e não participamos. Por isso, nós decidimos fazer este workshop para todos conhecerem um bocadinho melhor esta realidade. Primeiro, eu vou passar a palavra ao professor Tiago Fidalgo de Freitas, que vai explicar um bocadinho da perspetiva de alguém que organiza e que é coach de equipas em vários mudo-cortes. O que é que é, então, o mudo-corte? De que forma é que funciona? A experiência? Como pode valer esta experiência curricularmente para os alunos? E depois, a seguir, vamos dar a palavra ao Miguel Cruz, que vai falar um bocadinho da perspetiva de um aluno que já participou e que foi premiado como melhor orador no último mudo-corte de direto administrativo da IFL. Por isso, uma experiência um bocadinho mais pessoal da parte de um aluno. Por isso, passo agora a palavra ao professor Tiago Fidalgo de Freitas. Obrigada. Ora bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Queria agradecer à Associação Académica e, em particular, à Inês e à Paulina o convite que me dirigiram. E queria agradecer também a toda a gente que aqui está online hoje. O convite que me fizeram é um convite que eu nunca sou capaz de dizer que não, porque eu estou envolvido com o mudo-corte desde o terceiro ano da faculdade. Já passaram muitos anos. Eu participei em dois mudo-corte. No terceiro ano da faculdade participei no mudo-corte, no ELMC, no European Law Mudo-Corte Competition, que era de direita da União Europeia, quando ainda não tinha tido direita da União Europeia. Portanto, estive a fazer a cadeira ao mesmo tempo que participei no mudo-corte. E depois, a coisa correu bem, nós gostámos, a equipa, e concorremos no ano seguinte ao Jessup. Portanto, passámos do segundo maior do mundo para o maior do mundo. Isto foi, na altura, uma aventura muito grande, porque a faculdade não queria saber de nada. A faculdade conseguiu financiar-nos as nossas idas, nos dois casos, mas não nos facilitou a vida de forma alguma. E nós chegávamos lá às competições propriamente ditas e viemos que as outras pessoas tinham condições, recebiam créditos, tinham um conjunto de docentes que os apoiavam, e nós praticamente nada. Tivemos o apoio individual de um ou dois docentes em ambos os casos, mas foi apenas isso. Agora, uma das coisas que eu tenho para vos dizer é que deu muito trabalho, mas foi seguramente, acho que a minha melhor experiência enquanto estudante, a experiência académica durante o curso inteiro. E os amigos que fiz nessa altura mantêm-se até hoje. São amigos que... eles eram todos mais velhos, eles é que me convidaram a mim para integrar a equipa, e até hoje somos muito próximos. Portanto, isto é já uma parte da publicidade ao próprio mundo quarto. O que é que eu tenho para vos dizer? Eu queria falar-vos de quatro coisas sem esgotar a vossa paciência. A primeira é explicar muito rapidamente o que é o outro quarto, em que é que consiste, em concreto. A segunda é tentar perceber quais é que são as vantagens para os alunos. A terceira é saber se há alguma vantagem para a faculdade e para a associação académica, que será mais breve do que a primeira, obviamente. E a última é, no fundo, saber se dá muito trabalho ou pouco trabalho. E acaba por ser a passagem depois para o Miguel, que dirá a perspetiva de se dá trabalho ou não dá trabalho, de quem faz o trabalho e não de quem está fora a avaliar ou a ajudar algum trabalho. Então, começando pelo primeiro ponto, o que é que é um mudecorte? Um mudecorte é uma simulação de um julgamento. É essencialmente isso. De um julgamento, de uma perspetiva alargada. Portanto, de um processo perante um tribunal, um órgão que seja parecido com um tribunal. E tal como esse processo real tem tipicamente, e estou a falar dos mudecortes mais complexos, portanto, daqueles que têm muitas equipas e que duram bastante tempo, têm duas fases. Tem uma fase escrita e uma fase oral. A fase escrita é feita à distância, dura alguns meses e funciona da seguinte forma. Sai um caso prático. Esse caso prático é um caso muito mais longo do que os casos práticos a que nós estamos habituados nas nossas aulas práticas e nos nossos exames. É um caso que muitas vezes tem 20 páginas de factos muito densos e de um conjunto de circunstâncias que têm de ser valoradas e apreciadas. Portanto, é uma história. E acaba com um conjunto de perguntas, que são as perguntas que as partes vão fazer ao tribunal no seu pedido, não é? Ou melhor, são os pedidos, são as formas de tutela jurisdicional que as partes requerem ao tribunal naquele litígio. Essa história tem sempre dois lados. Eu estou muito viciado nas fórmulas inglesas, portanto, porque são os motocortes a que eu costumo fazer. E, portanto, vou usar a terminologia inglesa só por simplicidade. Portanto, temos o applicant e o respondent. Portanto, o autor e o réu, o demandado. E aquilo que se pede da cada equipa é algo diferente do que se pede na vida real. Na vida real, uma pessoa só defende um lado. No motocort, cada equipa tem de defender simultaneamente os dois lados. Portanto, cada equipa tem de fazer uma peça processual para o applicant e cada equipa tem de fazer uma peça processual para o defendant. Essas peças processuais são longas, normalmente têm pelo menos cerca de 20 páginas escritas. Mas, em inglês, normalmente, acabam com o pedido que já vem formulado no caso. Ora, depois há uma avaliação por juízes. Tipicamente, cada peça processual é avaliada de forma anónima. Portanto, os juízes não sabem de onde é que as equipas vêm e não sabem quem é que compõem as equipas. Portanto, não só não sabem a nacionalidade, como não sabem dentro da nacionalidade qual é que é a faculdade de que vem cada pessoa, o que dá, obviamente, uma imparcialidade significativa. Cada peça processual é avaliada por pelo menos três juízes, que vai avaliar imensos aspectos. Desde a qualidade dos argumentos jurídicos, à capacidade de trazer novos argumentos, à organização do texto, à clareza do raciocínio, à utilização de jurisprudência, enfim, muitos elementos. E depois as melhores peças processuais têm, obviamente, melhores notas e admitem as melhores equipas para a fase oral, para a segunda fase da competição. A forma como isto é feito e, portanto, como é que são escolhidos depende do tipo de competição de que estamos a falar. Enquanto em algumas competições há um mínimo de uma equipa por país, como no Jessup, por exemplo, noutras competições a proveniência geográfica de cada equipa é completamente irrelevante, como no European Longwood Court. Aí são verdadeiramente as 48 melhores equipas que vão e que avançam. Portanto, quando no European Longwood Court nós passamos à segunda fase, nós já sabemos que estamos entre os 48 melhores. No Jessup, pelo menos, podemos ser, se não houver mais nenhuma equipa portuguesa, podemos ser a pior equipa do universo. Mas como somos portugueses, avançamos para a segunda parte, por não haver nenhuma concorrência. Em alguns casos, nestas que estão baseadas em contingentes de países, há uma competição interna e, portanto, tem de escolher quem é que, do país, vai representar o país nessa competição. No Jessup não temos tido mais nenhuma equipa de nenhuma outra faculdade, portanto, vamos diretamente para a competição internacional. Portanto, passamos então para a fase oral. A fase oral da competição tem um elemento lúdico que a primária não tem, que a fase escrita não tem, que é ela tipicamente, até este ano, este ano infelizmente não aconteceu, desenrola-se no estrangeiro. Portanto, isso significa que se for o Jessup, a equipa vai a Washington. Se for o European Longwood Court, depende de onde forem as finais regionais. Eu, quando participei, fui a uma final regional em São Francisco. Portanto, fomos fazer a direita da União Europeia para os Estados Unidos da América. E foi, obviamente, um destino incrível. Quando nós ficámos em segundo, a equipa da faculdade, sendo eu treinador, ficou em segundo no European Longwood Court, nós fomos a Belgrado, na Sérvia. Portanto, veem que tanto pode ser na União Europeia como fora da União Europeia, em países muito próximos como em países mais exóticos. Ora bem, então, como é que funciona depois esta segunda parte oral? Na segunda parte oral, o que se vai fazer é exatamente o que se fez na primeira parte, portanto, apresentar argumentos, só que presencialmente. E, portanto, cada equipa vai dividir-se em duas sub-equipas, mais ou menos. Uma fica com o applicant e outra fica com o defendant ou respondent, e vão alegar perante juízes. Esses juízes são um painel de três a cinco juízes que vão ouvir os argumentos de cada um dos advogados e, tipicamente, não os vão deixar falar muito. Portanto, quem acha que vai decorar um discurso e chegar lá e repetir o discurso, esqueça. Normalmente, os juízes deixam falar durante dois minutos e depois começam a bombardear com perguntas. Os oradores, para saberem e para tirarem o melhor do que os oradores têm para dizer. E depois são avaliados. Há outra equipa também. Nesse momento haverá uma equipa que os defronta diretamente, uma equipa estrangeira, tipicamente, e os juízes, no final, determinam o vencedor sem comunicarem às equipas. Depois há uma evolução ao longo da competição, como se fosse um campeonato de futebol. Depois passamos para as finais e, enfim, antes das finais e as semifinais, as quarterfinals, as octafinals e por aí fora. Portanto, em lógica inversa. Portanto, é isto. No essencial é isto. Normalmente, uma equipa que vá à fase oral e que só fique pelas rondas preliminares vai arbuir perante, ou melhor, vai apresentar o seu caso perante o júri pelo menos quatro vezes. Se passar a uma fase mais avançada, vai fazê-lo ainda mais vezes. Portanto, como vêem, é relativamente longo. A competição é longa. Isto começa em setembro, que é quando os casos saem, e no caso do Jessup e do ILMC as finais são, tipicamente, em abril. Portanto, é algo que demora muito tempo. A fase escrita do ILMC acaba em novembro, sendo que os resultados saem em janeiro. A fase escrita do Jessup acaba em janeiro e, portanto, é o período do inverno e do primeiro semestre, mais ou menos. Ora, o que é que interessa agora saber? É passarmos à segunda fase daquilo que eu tenho para vos dizer, que é saber, então, quais são as vantagens que estas competições têm, tipicamente, para os alunos. Ora, uma primeira vantagem muito imediata é o desenvolvimento do inglês jurídico, do inglês técnico nestas áreas, porque estas competições, obviamente, são todas feitas em inglês e, por isso, é um fator que quem souber pode aperfeiçoar. Quem ainda tiver um conhecimento ainda não muito consolidado vai ter aqui três meses em que vai ser familiarizado à força com este tipo de terminologia jurídica, mas não é difícil, não é de todo difícil, é preciso apenas que haja vontade para o fazer. Em segundo lugar, o aprofundamento de conhecimentos de matérias que são dadas, mas também o alargamento de conhecimento a muitas matérias que não são dadas no curso de licenciatura. E, portanto, não pensem que vão chegar a um de corte de direto internacional ou de direto da União Europeia e os manuais que seguiram, ou as sebentas que seguiram para fazer a cadeira vão chegar. Não servem para nada. Vão ter de estudar muito, mas também vão aprender muito mais do que aprendem num semestre numa cadeira. Diria que, provavelmente, num semestre em que participem num de corte, aprendem mais num de corte do que nas cinco cadeiras que estão a ter na faculdade. E sem perceberem que estão a aprender tanto, porque estão expostos a tanta informação e tanta coisa diferente que a velocidade de apreensão do conhecimento é completamente diferente. Completamente. Depois, treina-vos também para perceberem e conseguirem funcionar com matéria de facto. Porque, de facto, se vocês têm 20 páginas de factos que vocês têm de trabalhar, de valorar, de identificar o que é pertinente e o que não é, o que é relevante e o que não é, isso vai ser um aspecto essencial. E reparem que é um aspecto essencial não só para resolverem o caso proscrito, como moralmente. Uma pergunta muito típica, um tipo de pergunta muito típica de um juiz, sobretudo de um juiz experiente, é confrontar aquilo que o orador diz com factos que estão no caso. Ou perguntar, inclusivamente, senhor advogado, qual é que é o parágrafo do caso em que esse facto está. Portanto, é necessário um conhecimento muito profundo dos factos e da relevância jurídica dos casos. Depois, em quarto lugar, é um incentivo, obviamente muito grande, à investigação. Porque, como vos disse, não é nos manuais que vão encontrar estas, as respostas potenciais a estas questões. Portanto, vão ter de investigar, e muito, e investigar não só doutrina, que é aquilo que nós estamos habituados a fazer, mas também jurisprudência. Porque, como sabem, aqueles que não sabem, que ainda estão no primeiro ano, mas que saberão no ano que vem, tanto o direito internacional quanto o direito da União Europeia são muito baseados em jurisprudência. Ou melhor, não são muito baseados, são muito mais jurisprudência do que doutrina. Muito mais, não há comparação. E é verdade que nós, em Portugal, ainda damos direito da União Europeia e direito internacional de acordo com uma matriz clássica, com muita doutrina e muito pouca jurisprudência, mas o direito internacional e o direito da União Europeia, a sério, são ao contrário, são com jurisprudência. Portanto, aí têm o quarto, a quarta vantagem de o fazer. Depois, a quinta vantagem de participar em Multicortes é ganharem competências práticas em matéria processual. E aqui estou a falar não só da elaboração das peças processuais propriamente ditas, mas também da oralidade em público e de estratégia processual. Vocês vão ficar a perceber que muito do que é construir um texto que corresponda a uma peça processual é estratégia. Há coisas de que não se fala de propósito, porque falar pode abrir o flanco a outros contra-argumentos que vocês não querem, mas também porque há uma fraqueza ali ou porque vocês preferem deixar esse argumento para uma réplica, para um segundo momento em que a contraparte já não tem possibilidade de responder. portanto, isso também é, portanto, estas competências processuais também são uma grande mais-valia. Em sexto lugar, vocês quando chegarem às competições internacionais, à parte oral, vão ser confrontados com não só equipas de outras nacionalidades, como com juízes de outras nacionalidades. E normalmente quando é outra nacionalidade vem também outra mudividência jurídica, outra experiência jurídica. Eu lembro-me que uma das coisas que mais me chocou, a que mais impressão me fez em Washington, quando participei como concorrente no Jessup, foi ter juízes a fazer-me perguntas sobre política de direito internacional ou política de relações internacionais. Ou seja, não eram perguntas jurídicas sobre que normazinha é que eu estou a aplicar, claro, que caso é que eu estou a citar, mas tomar essa decisão era boa política e a ter bons efeitos para as relações internacionais? Ora, isto é a forma de pensar dos juízes, dos académicos americanos. E, portanto, isso dá-vos também uma riqueza, uma mudividência jurídica muito, muito mais forte do que se ficarem apenas por Portugal e a fazer apenas aquilo que nós costumamos fazer. O pacote, aquele pacote que vocês recebem da faculdade, que são as aulas em avaliação contínua e com testes e casos práticos. Ora, eu já me perdi, já não sei se é a sexta ou a sétima razão, mas há mais algumas, portanto, vou dizer-vos rapidamente que já me estou a alongar e não quero aborrecer ninguém. Até porque sei que toda a gente já está farta do Zoom depois de um semestre inteiro de Zoom. Então, o que é que eu vos queria dizer mais? Há uma grande vantagem também em termos de formação humana e de criar laços de amizade com, não só com os vossos colegas de equipa, isso é relativamente evidente, mas obviamente também com os vossos treinadores. Todas as equipas que eu treinei, eu ajudei a treinar, sendo que eu só treinei uma, as outras ajudei a treinar, são pessoas de quem eu sou amigo hoje em dia, efetivamente. E são daquelas pessoas a quem, quando começou a pandemia, eu perguntei se estavam bem. Portanto, para verem o grau de proximidade que isto nos dá, são dessas pessoas, pessoas de quem fiquei, de facto, bastante amigo. Mas ficam com amigos não só cá, mas lá fora também. Tanto que depois chega a haver casamentos de Jessup e casamentos e LMC de pessoas que se conheceram ou como participantes ou como juízes e que depois casaram. Eu já tive a oportunidade de ir a um desses casamentos em Buenos Aires. Portanto, vejam onde é que isto depois nos leva. Depois, obviamente, há também outra vantagem a nível lúdico e competitivo. Isto é, uma competição não deixa de ser uma competição e, portanto, o objectivo é ganhar ou, se não ganhar, ficar no melhor resultado possível. Portanto, para quem seja competitivo, isso é um incentivo. E há a parte lúdica. Isto é divertido. Para quem gosta de direito, não tem de gostar de direito, obviamente. E eu respeito muitas pessoas que não gostam de direito. Até porque direito é mais cinzento do que muitas outras coisas. Mas para quem gosta, o lado lúdico das competições de multe corte é muito interessante. E, por fim, mais duas vantagens. São as últimas, prometo. Uma é relativamente evidente, mas eu não queria deixar de a dizer. Que é a de viajar. É absolutamente essencial para quem possa viajar. E conseguir viajar num pacote como este, que inclui não só uma parte lúdica, que as competições de multe corte também têm, mas uma parte séria de ganhar conhecimento, ainda é melhor. Ainda mais quando, felizmente, todas as direções da faculdade, desde há muitos anos, desde o tempo do professor Vera Cruz, portanto, já lá vamos no quarto diretor consecutivo, se comprometeram a apoiar e criar condições para que os alunos fossem sem terem de gastar dinheiro nem na viagem, nem no alojamento. Portanto, é algo que todos temos de agradecer à direcção e que demonstra uma visão e uma aposta nesta área que é absolutamente central. Por último, última vantagem para vocês. Em termos de mercado de trabalho, eu digo-vos que se eu estivesse a contratar para uma sociedade de advogados ou alguma coisa equivalente, eu entre um aluno que tivesse média de 17 ou 18 e um aluno que tivesse média de 15 ou 16 e que tivesse uma participação num destes grandes multe cortes e, obviamente, cuja entrevista me agradasse também, não é? Porque isso também é muito importante. Mas, sendo todos os fatores idênticos, entre um aluno com 16 e participação nestas competições a sério e um aluno com 18 que nunca saiu de Portugal e é apenas um marrão, podem ter a certeza que eu contratava o aluno que tem a média de 16 e que participou nestas competições. E cada vez mais há escritórios de advogados e sociedades de advogados que estão cientes disto mesmo. Ora bem, então, como vos disse, falta abordar duas questões muito simples. Primeiro, se isto é bom para a faculdade e para a associação, assim muito rápido e depois está a trabalho. Obviamente que é bom para a faculdade e para a associação, mas diria que é bom para a faculdade e para a associação e para o país, porque é importante nós termos noção de que quando vamos lá fora e quando estamos nestas competições, nós estamos a representar Portugal e ter um bom resultado é excelente para o país, porque nós temos uma formação jurídica muito boa, muito sólida. Eu conheço, tenho muitos amigos, muitos colegas, tenho pessoas que não são amigos nem colegas e com quem me cruzei muitas vezes algum destes anos lá fora e não tenho a menor dúvida em dizer que não há portugueses que fiquem atrás de ninguém pela preparação jurídica que têm, designadamente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E, portanto, há essa grande vantagem de internacionalização e de representação do país. Mas a Associação Académica percebeu isto e tem apostado também, desde as sucessivas direções, em mudocortes nacionais, como o mudocorte em que o Miguel participou. Por exemplo, estes mudocortes são muito importantes não só porque replicam tudo isto cá dentro, mas porque também ajudam os alunos que querem ir aos outros mudocortes lá fora a preparar-se e cria o bichinho que é absolutamente essencial. Ora, então este ponto está arrumado, fica o último ponto. Isto dá trabalho? Dá, dá muito trabalho. Estamos a falar das competições internacionais, como do Jessup, do LMC e de outras que tais. Dá de facto muito trabalho. É preciso um investimento significativo e um sentido de compromisso. Até porque as equipas têm 4 ou 5 pessoas, normalmente, pelo menos, e todos estão a trabalhar para o mesmo objetivo, mas basta um não participar para prejudicar a equipa enormemente. Portanto, um dos critérios que se tem em conta quando se faz a seleção das pessoas que vão participar nestas competições é precisamente a disponibilidade de trabalho, melhor, a disponibilidade de tempo e a capacidade de trabalho em equipa. São dois aspectos essenciais. Agora, todo o trabalho que dá, vocês recebem em dobro em todas as outras coisas que eu vos disse. E, portanto, se eu tivesse de resumir tudo isto que eu vos disse e que está a acabar em uma frase, a frase era muito simples, é candidatem-se aos mudocortes, vão aos mudocortes. É, de facto, das melhores coisas. É como se vocês juntassem a melhor oral de melhoria que fizeram, a festa brasileira e uma viagem ao estrangeiro no mesmo pacote. Ok? E ao mesmo tempo que fazem amigos e aprendem imenso. Portanto, muito honestamente, acho que o melhor conselho que eu tenho a dar-vos é não tenham medo, candidatem-se e participem todos os mudocortes que vocês puderem, sejam os organizados pela associação, sejam os organizados por outras entidades portuguesas, sejam os mudocortes internacionais. E com isto, calmo e agradeço muito a vossa atenção e fico à espera de ouvir atentamente o Miguel. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor, pela sua exposição. Fiquei, eu, genuinamente, com vontade de participar no Mundo Corto agora. E agora? Então, vou passar a palavra ao Miguel Cruz para falar um bocadinho da sua experiência pessoal e eventualmente também dar algumas dicas. Professor Miguel. Obrigado, Paulina. Boa tarde a todos. Também queria agradecer à Associação Académica o convite para estar aqui com todos vós, até porque é bom ver que estão bem, depois destas semanas de separação forçada, a voltar a cumprimentar o professor Tiago Fidalgo Freitas. O peixe que eu tenho para vos vender não é tão bom como o professor Tiago, porque a minha experiência não envolve viagens aos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, a minha mensagem vai também muito nesta linha de vos tentar transmitir uma mensagem positiva para vos incentivar a participar nos Mundo Cortos. Eu ia dividir a minha intervenção em três partes. A primeira numa vertente mais genérica, que serve não só para os Mundo Cortos, mas para um conjunto de outras atividades académicas e não só que vocês têm ao longo da licenciatura. Depois, alguns conselhos sobre a minha experiência no Mundo Corto Direito Administrativo, sobre uma reflexão que tenho vindo a fazer sobre a forma como as coisas acabaram por correr bem. E depois, pegando aqui em alguns tópicos que o professor Tiago foi falando, confirmá-los e explicar também porque é que esses pequenos aspectos fazem a diferença e nos devem motivar a participar no Mundo Corto, sobretudo pegando neste último aspecto que o professor estava a falar. O que é que nos leva, a meio de um ano letivo, e eu, por exemplo, participei a meio do terceiro ano, que é um ano extremamente pesado, a participar no Mundo Corto, quando aparentemente parece que nós temos pouco tempo, ou quase tempo nenhum, quando estamos durante a licenciatura. E o que eu vos ia dizer era, acima de tudo, que nós estamos, durante a licenciatura, numa fase muito especial da nossa vida. Nós temos uma liberdade superior àquela que tínhamos no secundário, em termos até legais, mas ainda não temos a responsabilidade e a falta de tempo que, por exemplo, se calhar o professor tem de estar a trabalhar, ter um vínculo laboral, ter um conjunto de responsabilidades que nós ainda não temos e que, muitas vezes, não permite ter a flexibilidade que nós, apesar das dificuldades, nesta altura ainda temos. E que nos permite, por exemplo, se for preciso chegar um bocadinho atrasado à aula, faltar a uma aula, estudar numa hora menos apropriada, nós conseguimos ainda assim fazê-lo. E, portanto, a primeira mensagem que eu vos queria deixar é que, apesar de parecer que temos pouco tempo, muitas vezes este pouco tempo é tudo uma questão também de organização e que vale, de facto, a pena, durante a licenciatura, participar neste tipo de iniciativas, porque elas nos marcam e dão-nos coisas que as aulas, como o professor disse há pouco, e este é um aspecto muito importante de frisar, não nos conseguem dar. Não é por culpa nossa, não é dos professores, é pela própria natureza das aulas, da avaliação também, não nos consegue dar da mesma forma que um mudo de corte nos dá. E, ao longo dos anos, estes instrumentos que a Associação Académica nos dá, a faculdade, a própria universidade, têm vindo a crescer. O professor pode também dar este testemunho, aquilo que eu tenho percebido da parte dos professores que fizeram o curso nos anos 80, já neste século também, é que este conjunto de skills que nos fornecem têm vindo a crescer. E só por aí também nós devemos aproveitar e parar um pouco e pensar que devemos, neste caso, por exemplo, inscrever-nos num mudo de corte. Eu devo confessar-vos que, em outubro, quando me desafiaram a participar, eu estive muito perto de dizer que não, porque, de facto, era muito pesado no terceiro ano acumular isso com um mudo de corte, no qual eu, para participar, queria fazer bem feito, mas a realidade, aquilo que me levou a participar foi basicamente isto. Eu pensei, o comboio só passa uma vez, eu para o ano já sou finalista, eu não sei como é que vai ser o meu quarto ano, não sei se para o ano vou ter condições para participar e, sobretudo, por uma questão de descarto de consciência, acabei por aceitar o convite que me fizeram, integrar uma equipa, e a verdade é que eu já olhando para trás, eu não só estou grato às pessoas que me incentivaram a participar, como foi a melhor decisão que tomei no primeiro semestre, porque, de outra forma, não tinha passado por aquilo que passei, que vos vou também relatar, e há coisas que, como o professor disse, se levam para a vida. Como eu estava a dizer, as aulas muitas vezes não permitem que todas as questões da matéria sejam abordadas, vou-vos dar um exemplo, um ramo extremamente vasto, como é o direito administrativo, ter duas cadeiras de direito administrativo não é suficiente para abordar todas as matérias, mesmo as matérias que são abordadas nunca são abordadas de todos os prismas, e muito menos numa vertente tão prática como no mudo de corte. E, portanto, quem não participa no mudo de corte muitas vezes sai da faculdade sem uma noção teórica e também prática, da forma como todo aquele bolo que nós aprendemos ao longo dos dois semestres se junta e pode ser posto em prática. E o mudo de corte tem esta vertente muito importante e que, efetivamente, vocês devem aproveitar, porque as aulas não nos dão isto, infelizmente, e é impossível darem, e, portanto, este é também um fator a favor. Em relação à minha experiência pessoal e conselhos que eu posso deixar para a participação no mudo de corte, e depois já vou às questões que o professor Tiago falou, para vos voltar a motivar a participar. É preciso distinguir duas coisas no mudo de corte, aquilo que vocês controlam e aquilo que vocês não controlam. Vocês não controlam, por exemplo, o caso que vos vai sair, porque é feito por uma coordenação científica. Eu devo confessar-vos, por exemplo, que este ano a minha equipa teve alguma sorte, o caso tinha muito direito constitucional e isso claramente beneficiou-nos, e a minha em particular beneficiou-me muito para o resultado que obtive, a nível individual, mas isso eu não controlei. O que é que eu controlei? A feitura, por exemplo, da equipa, e acho que é um momento-chave, e aqui estão alguns dos conselhos que eu vos quero transmitir, a equipa é muito importante. E, aliás, aquilo que foi o meu resultado individual deve-se também, em parte, à minha equipe. Porquê? Porque vocês precisam de ter convosco pessoas que, primeiro, saibam de coisas diferentes de vocês. Nunca devem ter a presunção de achar que sabem tudo. E, muitas vezes, quem sabe tudo sobre tudo não sabe muito bem sobre alguma coisa em concreto. Para vos dar um exemplo, eu gosto muito de direito constitucional, gosto muito de direito administrativo geral, não gosto tanto de contratação pública. Tinha comigo na equipa o Vasco Garcia, que sabe muito de contratação pública, e este complemento, nós estávamos os dois na réplica, que é aquela segunda parte que o professor falou há pouco, este complemento foi fundamental para, não só para a divisão do trabalho, que é muito importante porque é muita coisa para investigar em pouco tempo, mas também depois para a própria presença na sessão de julgamento. Porque eu, quando estava a preparar a parte constitucional, que era uma parte bastante difícil, que nós estávamos a defender o Governo, e o Governo tinha feito uma coisa que não podia fazer, então nós tivemos que ir inventar algo completamente absurdo para tentar defender o Governo, eu, quando estava a preparar a constitucional, não tinha que estar focado nas questões de contratação pública, e o Vasco ao contrário. Na própria sessão do julgamento, quando aparecia um problema de contratação pública, eu estava descansado porque sabia que, apesar de não saber nada sobre isso, ele resolvia, e ele também estava tranquilo porque sabia que quando aparecesse constitucional, a partir daquilo eu conseguiria resolver também. E esta tranquilidade é fundamental para que vocês, num momento de tensão, saibam estar, ou consigam estar, ao melhor nível. Portanto, a equipa é fundamental, é preciso terem pessoas que gostem de áreas diferentes das vossas, pessoas diferentes, em termos daquilo que acrescentam, em termos de qualidades pessoais, porque fazer a parte da petição inicial é completamente diferente de fazer a réplica. Eu, por exemplo, não estou nada apto para fazer a parte da petição inicial, porque a petição inicial exige uma capacidade de síntese enorme, uma capacidade de ter um texto mais ou menos corrido e conseguir não falhar na própria sequência do texto, e as características que são fundamentais no trabalho da petição inicial são completamente diferentes daquelas que são precisas na réplica. E, portanto, ter só pessoas boas a contra-argumentar, pode ser muita visão que tenham de um outro corte, que seja só rebater aquilo que muitas vezes nos atiram do outro lado, é errado, mas também ter só pessoas para a parte da petição inicial pode ser também um erro. E depois ter aquilo que devem ter em qualquer projeto de grupo, de trabalho que tenham na vossa vida, que é ter pessoas que acrescentem valores humanos também diferentes, pessoas que saibam rir e brincar no momento certo, pessoas que saibam ter a seriedade nos momentos em que é preciso ser sério, e aquelas pessoas que se complementem no sentido de, por exemplo, nós no nosso grupo tínhamos pessoas que acrescentavam muita da seriedade que é preciso ter quando se está a entrar para uma sessão de julgamento, de não haver risos, de não haver brincadeira, porque muitas vezes essa seriedade depois transporta-se também lá para dentro e para a forma como os jurados também nos veem, mas ao mesmo tempo ter pessoas, como era por exemplo o meu caso, e quem me conhece sabe isso, que naquele momento de maior tensão mandavam uma piada, mesmo que fosse mais jurídico ou assim, para fazer relaxar um pouco o ambiente e permitir que aquela tensão não se elevasse para níveis absurdos e que impedisse a equipe a ter uma boa prestação. Pegando aqui em algumas questões que o professor Tiago referiu há pouco, por exemplo, a possibilidade de defender os dois lados, que foi para nós fascinante, nós tínhamos de um lado uma autarquia e do outro lado o governo, o governo estava metido num molho de horóculos e nós, ao termos que defender os dois lados, isto até é bom para nós nos melhorarmos na própria defesa da parte que vamos fazer. Quando estávamos a preparar a defesa do governo, pensávamos, depois íamos defender a Câmara e pensávamos como é que vamos rebater os argumentos que nos vão interpor da parte do governo. E ao fazer este raciocínio preparávamos a própria defesa do governo e estávamos sempre num bate-papo de um lado para o outro a defender a Câmara e o governo e este complemento era muito importante para nós crescermos, porque não foi só, e nós acabámos por sorteio nas três fases de defender sempre a mesma parte, que era o governo, não foi só preparar a defesa do governo em si, foi estar também preparado para aquilo que do outro lado iam rebater. E isto é muito mais profundo do que preparar uma simples defesa. Às páginas tantas eu tinha que estar a invocar argumentos contra a própria tese que eu tinha construído na parte de direito constitucional, para me preparar depois para outros argumentos que eu ia construir, para uma segunda réplica que às vezes o júri deixava fazer isto. É uma experiência impressionante do ponto de vista mental, do ponto de vista daquilo que vossos vão a procurar, de descobrir trabalhos incríveis. Eu, por exemplo, tive que ir ler uma tese de mestrado que desconhecia completamente e fiquei muito agora bem preparado nessa parte da matéria. Aliás, o professor há pouco falava da questão dos conhecimentos. Eu, se calhar, ao longo destas semanas, aquilo que aprendi nas aulas vou ter agora para estudar para os exames, vou ter que ir rever. Não ficou propriamente se calhar tudo muito bem. Se vocês me pedissem agora para eu fazer novamente a defesa do governo aqui e de como é que eu defendi o governo por ter violado a lei da tutela das autarquias, eu sabia fazê-la. Não tendo aqui nada preparado, nem tendo aqui nenhum papel à frente. Porque ficou claramente. E aquilo que eu aprendi ali e aquilo também que recebi das pessoas que estavam a rebater os meus argumentos, ficou. E isso é muito interessante e é muito importante que vocês tenham essa consciência. Outras questões que o professor também falou, o contacto com os jurados. Por exemplo, o júri das várias sessões foram três, quartos de final, meia final e final. Nós estamos muito habituados a lidar com os professores, os assistentes, também às vezes os regentes, quando se dão mais ao contacto com os alunos. Mas naquelas sessões nós temos a possibilidade de contactar com advogados, pessoas que já deixaram a vida académica há muito tempo, muitos deles nem fizeram mestrado e que têm uma visão do direito completamente diferente da que nós temos atualmente e que muitas vezes temos no contacto na aula com uma vertente mais teórica dos manuais, da forma como as aulas são lecionadas, com os juízes dos tribunais administrativos, que também foi uma experiência diferente, tem uma visão completamente diferente do direito em termos práticos, muito mais pragmáticos, muito mais sem aquelas coisas que nós às vezes até gostamos muito, mas que às vezes na vida prática não se proporcionam, das divergências do debate. Eles não estão muito para isso, ok? E isto é uma visão que nós não temos muita realidade e que os mutocortos nos emprestam, quando há juízes no júri. E, portanto, eu acho que esta parte também vos deve motivar. Outra questão que no meu mutocorto ficou muito evidente foi que o Governo tinha claramente feito, se me pergunto a expressão porcaria, tinha violado a lei e, portanto, tinha que ser ali condenado. Mas o nós termos que defender o Governo, e toda a gente teve que preparar essa defesa, mostrou-nos também uma coisa muito importante, é que independentemente daquilo que qualquer um de nós tenha feito, até prova em contrário é inocente e todos têm direito à defesa. E, portanto, mesmo que o Governo à partida estivesse condenado, tinha direito a ter a sua defesa naquele julgamento e isso é também um valor, uma ideia que deve estar muito subjacente aos juristas, sobretudo neste século XXI, das fake news e da condenação na praça pública. E é um valor que os mutocortos também, pelo menos no nosso caso, permitia transmitir-nos isto. A parte estratégica que o professor também falou, as rasteiras, e já vos vou contar uma sobre isso, a estratégia que nos permite muitas vezes perceber também esta dimensão prática de que uma coisa é a verdade dos factos e outra coisa é a verdade processual. De facto, naquele caso em concreto, o Governo tinha de facto violado a lei, isso era um facto, mas para o processo, e depois até tendo em conta que nós acabamos por ganhar, para o processo ficou que o juiz não tinha feito isso, porque declarando-se a lei inconstitucional, que foi o argumento que nós preparámos, declarando-se a lei inconstitucional o Governo tinha feito tudo bem, porque repristinava-se a lei anterior que já lhe permitia fazer isto, enfim. Agora não vale a pena entrarmos nesses pormenores, mas para vocês ficarem com esta perceção de que uma coisa é a verdade dos factos, outra é a verdade do processo, e efetivamente esta é uma realidade que os vistas têm também que ter consciência. Só para dar uma nota em relação às rasteiras, porque nós, como eu vos disse, defendemos sempre a mesma parte, e quando fomos para a segunda sessão, talvez até com o devido respeito pelos colegas da final foi, e claramente uma final também antecipada, aquela equipa que contra os colegas podia perfeitamente ter estado na final, e nós já sabíamos que eles sabiam os argumentos que nós tínhamos invocado no dia anterior. E, portanto, a estratégia passou muito por, na petição inicial, induzi-los em erro, não abrir logo o jogo todo, procurar novos argumentos que os levassem a dizer aquilo que nós queríamos que eles dissessem, para depois, na réplica, contra-argumentar com os grandes chavões que nós tínhamos, e, portanto, esta parte estratégica foi também muito enriquecedora. E, de facto, mais uma vez, vos digo que nas aulas, por muito boas que elas sejam, não têm esta dimensão de contra-ataque, quase como se fosse um jogo de futebol, em que vocês tanto devem preparar a transição ofensiva, mas também preparar a transição defensiva, porque senão vão acabar a sofrer golos. Em relação à parte humana, com que eu queria finalizar a minha intervenção, que é, de facto, a parte mais importante e significativa, pelo menos para mim. Ficam relações para a vida, como o professor falou. Fica, acima de tudo, uma experiência que vos prepara para o futuro, muitas vezes em coisas que vocês nem percebem. O estarem preparados para aquele tipo de pressão. Um dia mais tarde, quando estiverem na mesma situação com outra pessoa que não participou num mudo de corte, vocês já estão... É como a vacina, no fundo, usando agora uma terminologia que está no nosso vocabulário quotidiano. Vocês ficam vacinados quase para aquela pressão que é muito intensa de estar a entrar para uma sala, onde vocês sabem que vai jogar tudo, e, portanto, um júri que vocês nem conhecem. Tudo isto vos ajuda e vos molda para aquilo que vai ser o vosso futuro. E se há momento e fase da vossa vida em que é importante ter esta aculturação, ou ganhar estas competências, é, de facto, agora. Não só porque é mais fácil elas entrarem quando nós somos mais novos, mas também porque, apesar de tudo, e eu reconheço que há muito pouco tempo, é, se calhar, a fase em que há mais tempo. Daqui a dois, três anos estarão em mestrado. O mestrado é ainda mais difícil. E depois, se continuarem a vida académica é ainda mais difícil, ou se estiverem a trabalhar, então, é completamente impensável terem tempo para este tipo de iniciativas. Ficam amigos, ficam gestos humanos muito significativos. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando acabou a meia-final, essa meia-final que eu vos estava a relatar, houve um colega da equipa adversária que chegou ao pé de mim e deu-me a petição inicial dele e os argumentos que tinha preparado para a nossa própria réplica, para eu depois usar na final. Mais do que a constitucionalidade de tudo isso, o que ficou foi este gesto, que eu não sei se teria feito ao contrário, mas que é, de facto, muito significativo. Isto, depois, vale no mercado de trabalho. E, para concluir, eu agora colho para o relógio, é que já percebi que estou aqui há muito tempo. Só para concluir, eu concordo com aquilo que o professor Tiago disse agora, no fim, de que aquilo que vale não é tanto o 18 ou o 17, em comparação com o 16. É, de facto, nós termos participado num mundo de corte. É nós termos estado, por exemplo, ao serviço da faculdade de outras maneiras que existem. É nós termos feito esporte. É nós termos estado num grupo de teatro. É nós termos feito dança. É nós fazermos voluntariado. Isso é que vale, não só do ponto de vista humano, mas depois também, agora numa lógica mais utilitarista, por exemplo, numa entrevista de emprego. O que nos valoriza, o que nos torna úteis a nós próprios, aos nossos colegas de trabalho, ao nosso patrão, aos nossos clientes, é esta dimensão de nós sabermos estar bem connosco e com os outros e que os muito-cortes, de certo modo, também vos proporcionam. Desculpa, Paulina, devias-me ter avisado. E obrigado por me ouvirem. Ora é essa. Muito obrigada, Miguel, pela tua exposição. Agora vamos abrir um espaço para questões. Portanto, podem colocá-las tanto no chat, tanto pedir a palavra aqui no chat e não colocar logo diretamente a questão. Portanto, qualquer questão que vocês tenham, ou ao Miguel ou para o professor, façam-se um favor. Não tenham vergonha, porque esta agora é precisamente a oportunidade que vocês têm de esclarecer qualquer questão que tenham. Ok, também podem colocar a mão no ar, como fez o Bruno. Portanto, eu vou-te dar... Vou-te dar voz. Já está? Consegues ligar o teu microfone, Bruno? Já me estão a ver? Sim. Perfeito. Boa tarde, Bruno. Eu tenho uma questão consoante, não já na parte escrita do processo, mas sim na parte oral. Pelo que eu entendi, a parte oral centra-se a uma espécie de simulação de um terminal onde várias partes tomam parte do demandado ou do demandante. Aqui há espaço para negociações entre as equipas, ou seja, de forma a resolver o litígio, existe algum espaço para negociação para que a resolução do processo seja facilitada? Ora, Bruno, obrigado. Imagino que a pergunta possa ser tanto para mim quanto para o Miguel. Não. Não há de todo qualquer espaço para soluções não judiciais ou extrajudiciais. O objetivo é mesmo, tendo em conta a moldura legal que se tem, aplicá-la da melhor forma e conseguir o melhor resultado possível. Portanto, não há essa possibilidade. Ok, obrigado. Bruno, isso é talvez a parte em que o mudo corte se diferencia mais da vida prática. Lá fora há essa dimensão de negociação que muitas vezes até permite uma celeridade processual maior e desejável. No mudo corte não ia, se calhar, ainda bem, porque se houvesse negociação não havia alguns confrontos, como há sempre, e a competitividade que existe, ao ponto de que eu lembrei-me agora quando fizeste essa pergunta de uma coisa que aconteceu na minha final, que foi a determinada altura, houve ali um certo argumento da contraparte, que em certa parte disse que nós éramos do outro tempo. grupo, e se houvesse negociação ou se as partes tivessem esse contacto mais próximo, como há nesse tipo de situações, não havia estas pequenas preciosidades em frente a um júri composto por professores da faculdade a dizerem-te isto, e tu repelires na mesma moeda, portanto isto, se calhar ainda bem que não existe. Ok, obrigada-se. Bem, então, se ninguém tiver mais perguntas, não sei se vocês vão ouvir bem, mas se mais ninguém tiver perguntas a fazer, se calhar ficamos por aqui, muito obrigada ao professor Tiago Fidalgo Freitas e ao Miguel por esta partilha de experiências e também por acabarem por incentivar um bocadinho a participação dos alunos, muitas vezes não participam mesmo por não saberem o que é que é e como é que tudo se procede. Também se ficar alguma questão por resolver ou alguém tiver outra questão a fazer, podem enviar-nos por e-mail, nós depois também podemos responder. E obrigada a todos, Paulina. Exatamente isso, eu vos escrevo as palavras da Inês. E pronto, eu acho que o mais importante agora é sair da zona de conforto e abraçar este desafio dos mudocortes e gozar de todos os benefícios que foram aqui expostos durante a nossa conferência. Muito obrigada outra vez ao Miguel e ao professor Tiago Fidalgo Freitas e obrigada por terem comparecido. e depois desmantelizaremos esta gravação para poderem voltar a ver, caso tenham alguma questão outra vez acerca disto. Muito obrigada a todos e boa tarde. Espero que tenham um bom dia.